O filme começa com um homem chamado Paul Conroy, recuperando a consciência dentro de um recinto escuro e pequeno com as mãos e a boca amarradas. Há um isqueiro por perto e quando ele o acende, ele descobre que está preso dentro de um caixão. Depois de muita luta, Paul tira o pano que cobre sua boca e começa a gritar por socorro, mas logo percebe que ninguém pode ouvi-lo. Depois disso, ele tenta abrir o caixão para sair, mas a tarefa é cada vez mais difícil porque suas mãos ainda estão amarradas. Paul então percebe um prego e o usa para de alguma forma liberar suas mãos. Ele dá um suspiro de alívio e mais uma vez convoca todas as suas forças para tentar abrir o caixão, mas sem sucesso. Ele começa a perder toda a esperança e começa a gritar bem alto. De repente, Paul sente algo vibrando e ao inspecionar, ele descobre um telefone para seu alívio. Ele usa o telefone para ligar para a linha de emergência e felizmente alguém atende. Quando ele fala com o operador, Paul se apresenta como um cidadão americano que trabalha no Iraque como motorista de caminhão. Ele então vai direto ao ponto revelando que está enterrado em um caixão sem nenhuma pista sobre sua localização atual. No entanto, para sua tristeza, a pessoa no telefone diz a ele que mora em Ohio e não pode fazer nada para ajudá-lo. Paul até liga várias vezes para sua esposa, mas ela não atende provavelmente porque está trabalhando. Então, ele manda uma mensagem para ela dizendo que está preso no Iraque e pede que ela informe a guarda nacional. Depois disso, Paul liga para o FBI de Chicago. Um agente atende e Paul imediatamente começa a explicar sua situação. Ele revela que estava trabalhando como motorista de caminhão no Iraque e um dia, quando ele estava indo entregar material de cozinha para um centro comunitário, algumas crianças começaram a tirar pedras nele. Então, algumas pessoas vieram por trás e começaram a tirar nele, resultando na morte de vários de seus companheiros. A última coisa de que Paul se lembra é ser atingido na cabeça por uma pedra e desmaiar. Quando ele recuperou a consciência, ele se encontrou dentro do caixão. Enquanto Paul continua explicando, o sinal é perdido subitamente e a chamada é desconectada. Paul aponta freneticamente o celular para todos os cantos que consegue alcançar e quando o sinal finalmente aparece, ele liga para o mesmo número. No entanto, dessa vez, a chamada está conectada a outro agente. Ele pede a ele o código de segurança da conversa anterior, mas infelizmente Paul não anotou. Assim, a chamada vai para o correio de voz e acaba sendo encerrada. Finalmente, Paul começa a perceber que ele talvez não vai conseguir sair vivo dessa situação. No entanto, ele de repente se lembra de que quando estava em uma ligação com o FBI, recebeu uma chamada perdida em seu telefone. Ele liga de volta para o número e do outro lado, um homem atende e pergunta se ele é um soldado americano. Paul diz que não é um soldado americano e que é apenas um motorista de caminhão comum que trabalha para uma empresa no Iraque. No entanto, o homem não acredita nele e diz, se você é americano, também é soldado. O homem então diz a Paul que se ele quiser sair dessa situação, ele deve dar a ele 5 milhões de dólares e ele tem até as 9 da noite para fazer isso. Se ele não der o dinheiro, ele nunca sairá vivo do caixão. Acontece que ele é o mesmo homem que causou toda essa confusão. Em resposta, Paul nervoso diz a ele que não tem tanto dinheiro, pois é apenas um motorista de caminhão comum. Se ele tivesse tanto dinheiro, não teria vindo trabalhar no Iraque. No entanto, o homem sugere que Paul entre em contato com a embaixada americana e discuta o assunto com eles. Ele tem certeza de que pagarão 5 milhões de dólares para libertar um cidadão americano. Dizendo isso, o homem desliga a ligação. Paul tem certeza de que a embaixada americana nunca daria uma quantia tão grande para o motorista. No entanto, ele ainda liga para o governo do estado após obter o número da cunhada. Enquanto Paul fornece a eles todas as informações sobre a sua situação, a mulher na linha informa que já sabe sobre ele. Acontece que o sequestrador já havia enviado uma mensagem de voz para ela. Paul então explica que o sequestrador pediu um resgate de 5 milhões de dólares e se não receber o dinheiro, o deixará para morrer. Infelizmente, a mulher diz que eles não podem fornecer 5 milhões de dólares porque vai contra a política deles, pois eles não negociam com nenhum terrorista. Isso frusta Paul e ele diz a ela que é fácil para ela tomar uma decisão sentada em uma sala, mas é ele quem está prestes a morrer em algumas horas. Ele pergunta a ela o que acontecerá com a sua família após a sua morte. Ao ouvir isso, a mulher finalmente sente pena dele e dá a ele o número de um homem chamado Dan, que é o comandante do grupo de reféns no Iraque. Ela diz que com certeza ele vai ajudar nesse assunto. Esperançoso, Paul liga rapidamente para Dan e ele revela que já sabe sobre sua situação. Ele aconselha Paul a não entrar em pânico e garante que ele estará seguro do lado de fora antes das 9 horas. Dan também aconselha Paul a silenciar o telefone para economizar bateria e fazer respirações mais lentas para economizar o oxigênio dentro do caixão. Logo depois que Paul desliga a ligação, o sequestrador liga para ele novamente. Paul o informa que o governo americano se recusou a pagar 5 milhões de dólares porque ele é apenas um motorista de caminhão comum. Surpreendentemente, o sequestrador acredita nele e concorda em reduzir o resgate para 1 milhão de dólares. Ele também ordena que Paul grave um vídeo dele pedindo resgate ao governo americano. O sequestrador então explica que há uma bolsa dentro do caixão e que contém um pequeno roteiro que deve ser dito para a câmera. Paul terá que lê-lo para fazer o vídeo. Até esse momento, nosso protagonista não sabia que havia outros conteúdos dentro do caixão. Mas quando ele olha para os pés, ele encontra a bolsa e fica animado. Lá dentro, ele encontra uma luz, um roteiro, uma faca e uma garrafa de álcool. Paul então decide ligar para a esposa, mas novamente não consegue contato. Nesse momento, ele percebe que está ficando sem bateria. Ele não sabe o que fazer, então liga para Dan e informa que o sequestrador ordenou que ele fizesse um vídeo. Dan não aprova a ideia, mas promete que eles estão fazendo o possível para tirar ele de lá o mais rápido possível. Para garantir isso a Paul, ele fala sobre um aluno de 23 anos que eles resgataram há duas semanas. No entanto, Paul ainda está muito nervoso e liga para sua mãe. Ela atende imediatamente, mas não consegue reconhecer o próprio filho, pois sofre de um problema mental. No entanto, Paul diz a ela que esta pode ser a última vez que ele está falando com ela e que ele a ama muito. Nesse momento, Paul recebe uma mensagem contendo uma foto da sua amiga Pamela que foi enviada pelo sequestrador. Ela costumava trabalhar com ele no Iraque e é revelado que os sequestradores também a capturaram. Na foto, um homem aponta uma arma para a cabeça dela. Vendo isso, Paul fica com medo e liga imediatamente para o sequestrador. Ele avisa que se ele não enviar o vídeo, matará sua amiga. Paul promete fazer o que ele diz e implora ao sequestrador para não machucar Pamela. Ele diz que ela tem dois filhos. No entanto, o sequestrador responde dizendo que tinha cinco filhos e os soldados americanos mataram dois deles. Após desligar a chamada, Paul grava rapidamente o vídeo em que afirma ser um cidadão americano e que foi sequestrado no Iraque. Ele agora precisa de um milhão de dólares até às nove horas da noite em troca da sua vida. Depois que Paul envia o vídeo para o sequestrador, ele nota algo horrível dentro do caixão. Uma cobra venenosa se esgueirou para dentro do caixão por um buraco. Inicialmente, ele entra em pânico e grita bem alto. Mas assim que ele se acalma, ele tem uma ideia. Ele usa o álcool que encontrou na sacola para atear fogo e espantar a cobra salvando sua vida. Logo depois, Paul recebe uma mensagem de vídeo em seu telefone. Na mensagem, sua amiga Pamela diz que apesar de ser uma cidadã americana, o governo americano não a ajudou e nem cumpriu as exigências do sequestrador. No final do vídeo, uma pessoa atira na cabeça dela para o horror de Paul. Ele entra em pânico e vomita em todo o caixão. Ele começa a acreditar que certamente vai morrer. Paul então recebe uma ligação de Dan informando que ele não deveria ter gravado o vídeo porque foi uma jogada dos sequestradores para pressionar o governo dos Estados Unidos. Atualmente, o vídeo acumulou 47 mil visualizações no YouTube. Enquanto os dois continuam conversando, Paul ouve som de orações vindo de uma mesquita ao longe. Ele informa Dan sobre isso e ele diz para ele não se preocupar, alegando que está muito perto de resgatá-lo. De repente, há uma grande explosão fazendo com que parte superior do caixão quebre. Isso permite que a areia se infiltre em grandes quantidades lá dentro. Em pânico, Paul luta para usar suas roupas para bloquear os buracos. Ele então recebe uma ligação de Dan que diz a ele que seus homens realizaram o ataque e que o sequestrador pode ter morrido na explosão. No entanto, a areia continua a encher o caixão fazendo com que a esperança de Paul diminua ainda mais. Portanto, ele decide gravar um vídeo final para sua esposa e filho e no final ele fica muito emocionado. Nesse momento, o sequestrador que havia sobrevivido ao ataque liga para ele novamente. Ele lembra a Paul que seu tempo está acabando e se ele quiser permanecer vivo deve dar a ele rapidamente um milhão de dólares. No entanto, Paul se recusa afirmando que o governo não fornecerá nenhum dinheiro. Em resposta, o sequestrador o instrui a cortar o próprio dedo e criar um vídeo para aumentar a pressão sobre o governo. Quando Paul se recusa a fazer isso, o sequestrador ameaça matar sua esposa e filho. Ele chega a revelar o endereço residencial deles. Isso deixa Paul assustado e ele decide cortar o dedo e fazer um vídeo para o bem de sua família. De repente, ele testemunha um raio de luz vindo de cima e está prestes a ser resgatado. No entanto, ele logo percebe que está tendo alucinações. Paul ainda está preso dentro do caixão sem ter para onde ir. Nesse momento, ele recebe uma ligação de dentro que menciona que eles o encontraram e logo o tirarão de lá. Nesse meio tempo, Paul finalmente recebe uma ligação de sua esposa. Enquanto chora histericamente, ela pergunta sobre o bem-estar dele. Ele garante a ela que está bem e está prestes a ser resgatado, prometendo que logo ele voltará para casa. Durante todo esse tempo, a areia continua caindo no caixão, ameaçando enterrar Paul vivo antes que ele possa ser resgatado. Preocupado, ele liga para Dan e pede que ele seja salvo o mais rápido possível. Dan garante a ele que eles estão quase lá. No entanto, no momento em que abre o caixão, ele encontra outro homem dentro. Quando Paul ouve isso, todas as suas esperanças são destruídas e ele finalmente aceita seu destino. Dan, que ainda está na ligação, se desculpa profundamente por não ter conseguido salvá-lo. O filme então termina quando a areia enche completamente o caixão e as luzes se apagam. Nossa, que dó do cara. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo. Tchau.